Hoje tem play, estão arrumando o setup, preparando a playlist, roupinha separada e galakzinha, pronto. Hoje é com quem? Hoje é com quem? Com quem, com quem, com quem? Hoje é com quem? Hoje eu vou ter a honra de tocar com essa fera aqui. Hoje eu vou ter a honra de tocar com essa fera aqui. A fé aqui. Amém. 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 Amém.